Oi pessoal, me chamou Ziel. Na semana passada, a gente falamos sobre a contagem de número 1 a 10, tradução de português e lingua ticona. E essa semana, agora a gente vai falar sobre os dias de semana, de segunda a domingo, ok? Mas antes disso, convido você para se inscrever e ativar as notificações e não deixe o seu like, ok? Então, vamos lá. Começamos com o português. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Mais uma vez. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Agora, lingua ticona. Última vez. Com tradução em português, inglês, lingua ticona. Segunda-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, 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 sábado, sábado e domingo. Espero que você goste. Se você gosta do vídeo ou se quiser comentar alguma coisa, você pode comentar no comentário. Eu vou te responder, ok? Se você gosta mais do vídeo, se quiser se interagir comigo, você pode se interagir, ok? Tchau, até a próxima pessoal! Abraço!